Os queridos amigos que aqui estão, vocês que acompanham estes campeões nesta caminhada, um beijagem muito obrigada, é um privilégio para mim poder estar aqui, poder contribuir para ver estes sabidos, peço-vos aos que estão em casa e que vão ter a oportunidade de ver este vídeo no site, que façam-me com nós, é muito importante para eles e obrigado a vocês campeões, queridos, que vão nos ajudar a dar mais valor a todos.